Gente, bem-vindos a mais um vídeo de recebido da Shem. Lembrando a vocês que eu vou deixar aqui o cupom de desconto. Vocês terão 15% de desconto com compras, com produtos internacionais. E lembrando a vocês também, gente, que a Shem cobre parte das despesas com compras internacionais feitas no valor abaixo de 50 dólares. No caso, 49 dólares, 48, assim, pra não arriscar, vocês compram 40 dólares, por aí. Gente, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos às nossas comprinhas. Dessa vez foi mais coisas pra mim, só tem uma coisa aqui que não é minha, gente. Eu tô aproveitando muito, porque eu pego pra mim e pra casa também. Então, nada mais do que pegar muita coisa pra mim. Essa blusa aqui que eu tô, ela já tá fazendo parte já de um kit de blusa que veio, ó, essa parte de um kit de blusa que eu peguei que vem em três blusas. Quando eu mostrar elas, vocês já vão verem que eu já estou com uma usando aqui. Então, vocês já vão dar pra ver como que ela ficou. É no corpo, ó. Eu tô com gordinha, mas ela deu boa, gente. Eu peguei na numeração GG. Mas vamos lá começar já a mostrar nossas comprinhas. Olha, gente, e esse sacão aqui, grandão de coisas, eu vou começar já pelo esse kit aqui de blusa, que aí vocês já vão estar vivendo aqui com eu vestida. Então, já vão saberem. Ó, gente, ela é assim. Ai, que Deus, feliz, gente. Mas foi que eu encostei ali no sofá pra virar. Ela tem isso aqui. Ela é assim e vem três blusas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Veio essa preta aqui. Aí veio a branquinha, o pretinho básico, gente. E a branca também, que elas são todas do mesmo modelo. Ela parece pequena até, vocês estão vendo, gente. Mas cai super bem no corpo. Eu peguei o GG, que equivale ao 44. Mas, olha, no branco tá desfocando. Vocês não dão pra ver. Agora tá dando pra ver. Eu já tô pegando, gente, pra usar com a minha jaquetinha também. E veio a vinho. Eu ia falar vermelha, mas é vinho. Ó. Agora deu pra vocês verem, gente. Com a branca não vinha muito bem, não. Mas a vermelha, essa daqui, vinho é vermelha, né? Tá dando pra vocês verem bem melhor os detalhes dela. Tá vendo? Ela é assim. Três blusas. É no mesmo kit. Deixa eu pegar a outra. Eu vou mostrar logo as roupas. Depois eu vou pra outra. Das outras coisinhas que tem aqui. Deixa eu arrumar vocês mais pra cá. Pra vocês ficarem bem acomodados. Ainda vem a minha árvore de Natal que tá ali, ó. Eu vou mostrar um pedacinho do espelho também, ó. Que tá aqui, ó. Pronto, gente. Fiquei no meio do espelho. E da árvore de Natal. Bom era se ela tivesse acesa, né, gente? Ficaria mais melhor ainda. Deixa eu olhar assim dessa árvore. Pera aí. Prontinho, gente. Ó, a árvore é acesa. A árvore é acesa. No Natal, ela tinha que tá acesa, né, gente? Mas os meninos... Maria, na verdade, desliga, fala que só é boa noite. Porque a noite fica mais bonita e o dia só gasta energia. Mas ela tem um pouco de razão. Mas ela tá bonita lá agora sim. Aí, gente. Aqui foi a outra blusa. Eu peguei, gente, essa cor de blusa. Porque eu não tenho blusas dessa cor. Vocês podem ver. Eu não tenho blusa dessa cor, desse estilo aqui. Essa daqui eu não provei de jeito nenhum. Vou provar aqui com vocês também. Ela tem esse detalhezinho aqui, ó. Que é... Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Vocês estão vendo agora, né? Com esses botãozinhos aqui. Eu achei ela parecendo aquelas blusinhas mais retrô. Sabe? Bem bonita. Ela é assim também. Olha, gente. Ela é muito, muito linda. Eu vou deixar o ID e o link de todas as peças que eu mostrar aqui na descrição do vídeo. Vocês só clicam lá e já vão ser direcionado pra tudo que eu mostrei. Pra vocês, vocês não vão ter nem trabalho de procurar. Só vão clicar e já ser direcionado pra tudo que eu mostrei. Ó, gente. Ela é assim. Vou tentar arrumar. Isso, ó. Tá vendo? Isso aqui é a manga dela. E ela não é... Ela é um pouco... Escolhi o GG também. Deixa eu dar uma olhadinha, gente. Mas foi. Todas as roupas eu pego pelo GG. O tecido dela é muito, muito bom, gente. Sério, ó. É muito bom. Ele parece ter... Ela parece ter, na verdade, botões aqui, ó. Mas não tem, ó. É só assim o detalhezinho pra dar o charme. Botões é só aqui mesmo. Olha como que ficou. Daqui a pouquinho eu vou vestir pra mostrar pra vocês. Foi a única que pegou, né? Uma calça. Ela tava precisando já de calça pra estudar. Aí ela pegou essa aqui. Na verdade, ela não tava precisando, não, gente. Ela achou bonita. Foi lá e pegou. Então, ela não tava precisando, né? Ela pegou essa calça aqui normal. Aqui, ó. Pra escola. Ela tá na escola agora. Não tem nem como provar. Mas foi essa calça aqui. Todas as calças que eles têm de estudar e foram todas compradas na Shein ou recebido da Shein. Todas, gente. Todas são maravilhosas. Agora vamos pra próxima blusinha minha. Aqui também, gente. Eu falei pra vocês. Eu tô nesse negócio do bege agora. E a Vera Lúcia até mandou o cobertor, o cobre-leito, assim, com essa cor também. Porque eu comecei a achar muito linda. Pra vocês verem. A Vera Lúcia nem sabia que eu já tava, já, né, comprando. Já tava pegando essas coisas mais dessa cor. E mandou. O cobre-leito é dessa cor aqui, dessa tonalidade, né? E aí, a Vera mandou sem nem saber. Porque eu agora tô achando muito bonita essas cores aqui. Aí, essa daqui. A outra, ó. Essa, gente. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Ela é mais fininha, ó. Eu não prestei atenção nisso. O tecido dela, vocês estão vendo, ó. Ele é assim. Mais, gente. Como se fosse, tipo, um crochê feito costurando com agulha. Não sei. Eu, quando eu comprei, eu não sabia que era assim. Eu não gosto de blusa muito transparente. Então, por baixo dessa daqui, eu acho que eu vou vestir aquelas camisetinhas a minha branca. E tudo. Mas, se eu gostasse de vestir, estaria muito bom. Eu vou vestir ela depois pra vocês verem também. Ela é assim, ó. Ela é linda, gente. Linda, linda, linda. Numa delicadeza. Muito, muito bonitinha. Ela tem isso aqui, ó. As mangas dela tem esse detalhe aqui. Ó. Assim. Essa outra aqui também. É tipo ver aqui, ó. Que é a minha outra blusa. Agora, gente. Eu acho que acabou de roupa. Acabou de roupa. Mas, temos uma sandália. Vocês sabem, gente. Que é a sandália da Shein. Outra e bonita que é. As sandálias da Shein. Porque ela... Nossa. Muito, muito bonita. E o preço, né. Muito, muito acessível. E as sandálias de uma qualidade, gente. Muito, muito boa. Todas, todas as sandálias da Shein. São simplesmente perfeitas. Essa daqui, ó, gente. Essa sandália aqui. Ah, isso. Agora deu pra vocês verem. Ela tem o material assim. Muito bom. Pra gente poder limpar. Não é aquele material fofinho. Isso quando suja. É muito ruim pra limpar. Esse aqui, ó. A gente vem só. Aqui, toquei. Melhorou a imagem. Vem só com paninho. Passa aqui. Limpa. Ó, gente. Aqui. Eu peguei a numeração, né. Que é de fora, né. É estrangeira. A numeração é americana. Peguei 42. Porque é a medida do meu pé. Aqui no Brasil, eu calço 38. Mas, o meu pé dá 25,5 de comprimento, né. A gente compra produtos na Shein. Eu já vi até vários comentários perguntando. Como que faz pra comprar sandália e tudo. Eu já até expliquei. Assim, a gente mede o pé. Meu pé dá 25,5 cm. Aí, eles lá mostram 25 cm. Qual que é a numeração. A minha, né. O 38 daqui. Lá deu 42. Porque pela medida do meu pé. Mas, é super fácil, gente. Não tem erro. É só medir o pé. Que lá tá explicando a tabelinha. Tudo direitinho. Vocês verem aqui, né. Que eu sempre mostro. E sempre pego. Tudo que eu peço lá. Vem. Agora, quando eu erro, que peço grande, vem grande. Mas, se eu pedir certinho, vem certinho, certinho. Então, aproveite muito, gente. Tira as medidas e façam a festa. Ela é assim, ó. A sandália, gente, ó. Eu vou colocar no meu pé também. Pra vocês verem. Eu já experimentei, né. Já usei ela pra ver. Cadê isso, ó. Ela é muito, muito linda. E combina com a minha blusa. Mas, quando eu comprei, eu nem imaginei, gente. Só fiz só pegar. Porque eu achei bonito. E tem várias cores dela. Tem vermelha, preta. Tem rosa. Tem amarela. Até, gente. Ela tem de todas as cores. Essa sandália aqui era de uma coisa. De umas que tinha várias cores. Então, eu vou deixar o link aqui. Se vocês não se agradarem dessa cor. Vai ter uma infinidade lá. Que vocês vão se agradarem com toda certeza. Que minha sandália linda. Daqui a pouquinho eu coloco no pé pra vocês verem. Aqui, ó, gente. É um kitzinho. Agora, vamos já pras coisas de cor. Aqui é um kitzinho de depósito. Pra colocar coisas na geladeira. Ele vem aqui, ó. E esse que eu peguei aqui, gente. Foram com 15 vasilhinhas dessa daqui. Mas, tinha até com 25. Tinha até com mais. Mas, é, gente. Um charme. Eles vêm todos com as tampas. E as tampas vêm assim, ó. Por cima. Isso aqui é tudo tampa. Delas. Tá vendo? Aí, eu vou pegar aqui uma. Pra mostrar pra vocês verem. Vou pegar essa daqui com tampa. Aí, as vasilhinhas vêm todas assim, ó. Uma dentro da outra. Aqui, ó. Deixa eu ver quantas eu peguei, gente. Eu falei 15. É 15 mesmo. Tem 15 aqui. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Elas vêm todas assim. Parece, pelo olhar da gente. Que é aquelas vasilhinhas que a gente compra. Ela é no mercado pra colocar coisas. Mas, não, gente. Ela é muito diferente. O material dela é muito, muito bom. Ó. Ele é um material resistente. Muito, muito bom mesmo. Ó. Aquele que com a tampa. A de cima, a última, fica sempre trompada. E ela prende, gente. Assim, ó. Pra vocês verem, ó. O tanto que ela... Como é que fala, gente? Não é prende, não. O tanto que ela fixa aqui, sabe? Pra ficar bem fechadinho, bem guardadinho as coisas na geladeira. Ó. Ela é assim. Ó, gente. O material dela é muito, muito bom mesmo. Aparente. Mas, olha isso, gente. Aí, veio aqui essa. Aí, a gente... É vedação, gente. Que fala, né? O tanto que ela veda bem direitinho, ó. Tá vendo? Aí, foram 15 dessas aqui, ó. Pra colocar bifes, o que quiser, na geladeira. Eu quero até pegar mais depois. Porque eu amei essas vasilhinhas. Tinha transparente. Parece que tinha vermelha também. Eu peguei transparente. Porque dá pra gente ver o que tem dentro da vasilha. Nos depósitos. Agora, gente. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que Maria mais amou também. Quando ela viu, ela ficou doida. Esse aqui é o kitzinho de formas pra fazer biscoito. Maria ficou louca. Ela não sabia que eu tinha feito o pedido. E ela tava querendo fazer biscoito de gergelim pra ceia de Natal. E ela tava até falando que ia improvisar. Ia cortar. Ia aprender como é que fazia os cortezinhos dos bonecos. Tudo direitinho. E eu já tinha comprado. Nem tinha falado pra ela que eu já tinha pego na cheia. E quando chegou, ela ficou louquinha, gente. Aí, são várias formas de Papai Noel, de tudo. Elas vêm assim, ó. E são grandes, gente. Ó. Elas vêm assim. Desse jeito. Aí, a gente pega aqui, ó. Essa outra aqui é o molde, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha, gente, aqui. Esse aqui é o bonequinho, né? Ó. Aí, a gente coloca aqui pra fazer o cortezinho da massa. E corta. Tá vendo, gente? Aí, veio desse modelinho aqui, ó. Desse aqui. Eu acho, gente, que foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foram oito. Oito forninhas. Tem ela aqui, ó. Com o nome do Natal. Deixa eu ver. Ó, gente. Eu vou colocando assim, porque se não desfoca... Ó. Eu vou colocando assim, porque se não desfoca, vocês não vêem. Tem Mary Christmas, que é do Natal. Feliz Natal, né, gente? Eu acho que é aqui, ó. Aí, ela vem todas com esse e com o trenzinho aqui. Aí, Maria disse que vai fazer os biscoitos de Natal com eles. Essa aqui é a outra, ó. Vem todas, gente. Todas. Tinha do Papai Noel. E tinha de outros modelos também. Essa daqui é a árvore de Natal. Caso, então, Maria vai fazer biscoitinho no Natal pra ceia, ó. Com a árvore de Natal. Olha aqui. Tá vendo, gente? Tá. Veio, ó. Uma coisa que eu só tinha até esquecido que eu tinha pego, gente. Quando chegou, eu já fiquei doidinha. Aqui, gente, é uma... Sabe como é que ela vem? Bem embaladinha com isopor. Tá desfocando. O branco sempre desfoca na engravação. Aqui, ó. É, vem com isopor. E esse aqui, ó, gente, é uma lixeira pra gente colocar na pia. Quando a gente tá mexendo com... Descascando verduras, cortando carne, mexendo com comida, a gente sempre fica sem ter onde colocar, tipo, aquele lixo de comida e tudo. E aí, gente, veio essa lixeirinha aqui. Olha como ela é, gente. Ela vem assim. Isso aqui que tem aqui dentro dela é pra colocar papel. Pra gente fazer a troca do papel, ó. Aqui, ó. Aí, vem o saquinho. Esse saquinho já veio junto, ó, nesse espaçozinho aqui. Vem o saquinho. Ele já veio, já, na lixeirinha, ó. A gente só tira e depois repõe. Compra outro e repõe. Mas esse daqui, ele já manda pra cá. Deixa eu colocar aqui. E ela, gente, ela é assim, ó. De primeira, quando a gente olha, ela é assim, ó. Tá vendo? Desse jeito, desse tamanho aqui. Isso aqui é pra prender na pia. Pra poder a gente ter mais suporte pra jogar as coisas pra cá. Só, gente, que a... Coloca aqui a mão, ó. Ó. Olha isso, gente. Olha o tamanho que essa lixeirinha fica, ó. Olha isso aqui, gente. Que charme que é. Vou colocar o trezeiro do papel aqui de novo. Mas se a gente quiser usar ela presa na bancada, né, da pia, usa. Se quiser, coloca só ela assim, ó. Também. Que já tá ótimo, gente, trezeiro. Pra fechar, pra guardar ela dobradinha, ó. Pronto. Fechei. Aqui. Foram as nossas comprinhas da Shein, né? A última comprinha do ano. Eu acredito. Dá pra chegar umas coisas, mas eu acredito que só vai chegar ano que vem. Eu acredito. Ano que vem, gente. Ano que vem, que já é mês que vem. Link, né, de tudo aqui. Vou deixar o cupom de desconto. Vocês vão ter 15% de desconto com produtos internacionais. E aproveitem, gente, muito. Mas agora, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou vestir a blusa. É aquelas outras duas, duas, essas duas aqui, ó. Eu vou vestir ela pra vocês verem, pra mim ver também como que ficou. Só um minutinho. Volto já. E já tô gostando do que eu vi. Vendo ela, eu achei que ela não fosse ficar tão boa assim em mim. Porque vocês sabem que eu não tenho muito costume, na verdade, de usar. Não uso, na verdade, blusa com esses detalhes. Nem nada disso. Mas, gente, eu amei, 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 amei. Eu gosto de blusa mais assim, mais um pouquinho vindo aqui, né? Principalmente quando é pra sair, que eu quero essa blusa mais pra mim poder sair. Ela não é muito apertada, ó. Ela é mais folgadinha aqui. Pra mim, ela ficou aqui na medida certinha. Eu posso levantar o braço, mexer. E, gente, ela ficou muito, muito bonita. E vocês estão vendo que eu tô de sutiã preto até. Não tô nem com sutiã mais clarinho. E olha isso, gente. Ai, que linda. Amei, sério. Olha esse detalhe. Aqui, cara, que eu amei mais ainda com esse detalhe. Vai ser uma das compras e das blusas que vocês vão ver eu comprar muito. Vai ser blusa desse detalhe aqui. Parece que dá uma sensação de afinada no rosto da gente assim, né? Porque, puxa, que... Gente, eu tô falando como se eu entendesse, mas não é não, gente. É porque eu tô vendo aqui o tanto que ficou bom. Olha isso, gente. Meu Deus, me ficou muito, muito bom. Olha o detalhe que eu tinha falado pra vocês aqui, ó. Como que é. E tinha essas blusas também, gente, de outras cores e tudo. Eu que peguei essa aqui, como eu falei, gente. Eu tô nessa vibe agora dessas cores aqui de blusa. Vou vestir essa outra pra gente ver, né? Que essa aqui é a transparentezinha. Vamos ver. Outra, gente. E o pior de tudo que eu tô surpresa é que eu também não tinha usado, né? Não tinha experimentado essa outra. E o que eu tô surpresa também é que ela não é tão transparente como eu imaginei que ela fosse ficar. Como eu falei pra vocês, eu tô de sutiã preto. E assim, sutiã preto, você sabe que aparece em tudo. E esse aqui, ó, tá até de boa. Eu imagino se fosse um mais ou menos da cor da blusa. Com certeza eu estaria usando aqui, gente, de boa. E eu, assim, me surpreendi mesmo, gente. Olha isso. Ó. Tá vendo? Aqui, ó, gente. Não tá vendo detalhe aqui da minha barriga. É. Não tá vendo nada, ó. De blusa com detalhe. Porque, como o Marcelinho fala, eu sou meia ogra pra essas coisas. E aí, assim, e eu tô amando essa blusa, assim, desse jeitinho que ela tá. Acho que não falta mais experimentar mais nenhuma blusa, não. Eu vou, gente, experimentar a sandália também pra vocês verem. Não reparem no meu pé. Porque, gente, eu tava ajudando o André ali na construção. Então, meu pé não tá lá essas coisas, não. Mas olhem só pra sandália. Deixa eu experimentar aqui. Gente, ó, vou mostrar aqui só de fininho pra vocês verem. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó. Vou mostrar aqui de fininho, de relâmpago pra vocês verem aqui, ó. Mas olha isso, gente. Muito, muito bonitinha também. Já aproveitando aqui também que eu tava mostrando a sandália. Já quero mostrar pra vocês aqui como é que tem, né, que ser colocado a lixeirinha. Eu coloquei ela aqui mais ou menos de qualquer jeito pra poder vocês verem. Mas ela é pra ser colocada mais ou menos assim. A gente vai usando aqui da pia. Não aqui tanto assim nessa pia, né? Poderia ter colocado aqui. Que também ficaria melhor. Até porque não tem como a gente lavar a louça aqui com a pia aqui. Com a lixeira aqui. Mas eu só queria só pra poder vocês entenderem, né, e ver como que ela tem que ficar. Gente, outra coisa que eu quero também é atualizar vocês. Vou aproveitar o vídeo aqui de recebido da Shem. Pra me atualizar vocês, já que hoje não vai ter vídeo de rotina normal. Hoje vai ser só o recebido da Shem. Que já é maravilhoso também. Mas eu sei que vocês ficam curiosos e querendo saber. Curiosidade boa, gente. Aquela curiosidade boa. E querendo saber como que anda a nossa construção aqui. Da nossa nova área que vai ser feita aqui. Da nossa lavanderia e tudo. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, o que fizemos hoje. Porque aí quando eu for postar o vídeo amanhã. Vocês já vão estar sabendo mais ou menos de tudo. Do andamento de como que tá indo, né? A gente tá bagunçado aqui. Porque a André tá mexendo aqui. A gente não tá nem limpando. Vamos deixar pra limpar só na parte da tarde. Quando já terminar, né? Que finalizar um pouco. Aqui tá aberto. Porque aqui vai vir um pilar ali, né? Uma coluna. Na verdade, um pilar não. Uma coluna. E um portão. Mas, o que eu tinha explicado pra vocês ontem, gente, era isso. Olha aí. Tá vendo onde o André tá colocando os combugol? Em cima desse combugol aqui vai vir outros. Ali, o André já colocou aquele ali. Vai vir mais também em cima daqueles. Vocês vão ver no outro vídeo. Quando vocês forem assistir, né? De organização. Que eu não gravei ainda não, mas vocês vão ver. Prontinho. Quando vocês forem ver. E aqui, ó, gente. Esse aqui, André levantou. Mais uma. Colocou quatro já. Quatro combugol. Essa parte aqui vai ser a parte da lavanderia. Como eu falei pra vocês. Vai ficar tanquinho, máquina. Isso aqui vai vir um balcão. Isso ali também, essa parte ali, ó. Vai vir uma paredinha até aqui. Também não alta, fechando até lá. Só uma paredinha de oitenta centímetros. De resto, vai ser grade, né? Vamos colocar fer... Grade? Ferragem. Eu ia falar não, gente. Grade. Deixa eu virar aqui, ó. Pra vocês verem, gente. Descer aqui. Ó. Pra vocês verem. Como que tá ficando. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. É isso aqui, ó, gente. Vou mostrar pra vocês como tira a visão. Mas não tira totalmente, ó. A gente dá pra ver tudo ainda do lado de lá. Não fica totalmente fechado. Mas quem tá do lado de lá não consegue ver. Bem do lado de cá. Mas, essa parte aqui toda de cima vai continuar aberta, ó, gente. Essa parte aqui toda de cima. Mas, conforme for fazendo, vocês vão entenderem melhor. Só queria atualizar vocês. Porque como não vai ter vídeo de vlog hoje, né? De construção. Vocês querem saber. Então, eu não posso deixar, né, gente? Sem mostrar pra vocês verem. Ai, gente. É isso, né? Pegando uma brechinha aqui no vídeo da Shein. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar o link aqui, viu, gente? Vou deixar o link aqui de tudo que eu mostrei. Vou deixar o código do cupom de desconto. Pra vocês terem 15% de desconto. E aproveite muito, gente. Não esqueçam de dar uma passadinha lá no aplicativo da Shein. Lá na loja Shein. Pra vocês verem. Uma coisa ou outra, com certeza, vai interessar a vocês. E vocês vão conseguirem comprar com um preço acessível, né? Com um preço muito bom. Vão lá. Façam as compras de vocês pra presentear. As pessoas que vocês amam. Com um preço muito, muito bom. Muito acessível. Que vai caber no bolso de todo mundo. Conto também que a Shein... Já falei. Vou falar de novo, gente. Porque eu sei. Eu recebo muitos comentários me perguntando sobre isso. A Shein cobre parte das despesas com compras. Com produtos internacionais. Abaixo de 50 dólares. Vocês vão ver, né? Que assim, as compras de vocês vão chegarem aí. Se Deus quiser. Sem problema nenhum. Mas é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe grandemente. A vida e a família de cada um de vocês. Os protejam sempre. De todo mal. Amanhã nos encontramos aqui. Já aqui na nossa construção. Pra gente ver como que vai ficar top. A nossa cozinha. A nossa cozinha não, gente. A nossa área. A nossa lavanderia. Vai ficar muito bom. Vocês vão ver. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.